Espírito de Deus, entregamos esse ambiente a Ti Deus, sabemos que esse lugar está tomado por Ti, por causa dos Teus filhos que estão nesse lugar, por causa da reunião dos templos do Teu Espírito que está nesse lugar, por causa Senhor, da Tua casa favorita que está nesse lugar, e nós oramos Pai, entregamos em Tuas mãos o filho, a filha de cada casal que aqui está, seus genros, sua nora, seus netos, sua casa, seus pertences, seus negócios seu trabalho, seus carros, meu Deus, que tudo Senhor esteja guardado debaixo do Teu sangue da Tua potente mão, e que o nosso Espírito e a nossa mente nesse lugar, esteja livre para receber de Ti Senhor, o Teu ensino, a Tua palavra, e que aquela graça Deus, aquela graça graça Senhor, aquela graça favorita, aquela graça Senhor, ela seja liberada sobre esse lugar, para alcançar os nossos corações e mente, meu Pai, oramos em nome de Jesus, aleluia, louvado seja Deus, pode sentando devagarzinho querido, fique à vontade. Louvado seja Deus, seja bem-vindo de novo, boa noite de novo, após o Senhor de novo, tudo que você quiser receber no seu coração, como boas-vindas nesse lugar, seja muito bem-vindo. nós acreditamos muito no casamento na família, e eu acredito que você é de igual morte, por isso estar nesse lugar, amém? E Deus está trazendo um sentimento de coletividade a respeito das famílias. Eu gostaria de ganhar tempo aqui nessa noite, eu vou pedir para você abrir a sua Bíblia, em segundo reis, segundo reis, no capítulo 13, segundo reis, fica depois de primeiro reis, você que tem a Bíblia, vai ser mais rápido agora, né? De achar. Segundo reis, eu acho que algumas passagens bíblicas talvez a gente vá passar no telão, mas essa sim eu não preciso não, porque essa não, nem está aí, eu nem te passei isso, eu pensei nela. Segundo reis, no capítulo 13, no versículo 20, melhor 14, 13, capítulo 13, versículo 14, eu não vou entrar no mérito dessa, desse assunto, do assunto em pauta, do assunto em questão que está aqui, ainda que cabesse muito fazermos isso, mas talvez faremos numa outra oportunidade, mas queremos só extrair uma observação que tem aqui nesse texto, diz assim, e Eliseu, o profeta Eliseu, estava doente de sua doença, olha, se fosse eu que falasse isso, eles iam dizer que eu falei errado, uma redundância, mas aqui está escrito, estava doente da sua doença, quantos aqui se limitam a estar doente só da sua doença? Nunca permite estar doente com a doença dos outros, amém? Aleluia, tem gente que adoece com a doença dos outros, conversa 10 minutos com uma pessoa, pronto. Ejoás, rei de Israel, desceu a ele, chorou sobre o seu rosto e disse, meu pai, meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros, e Eliseu lhe disse, toma um arco e flechas. E o rei tomou um arco e flechas, então disse Eliseu ao rei de Israel, põe a tua mão sobre o arco, e pôs ele a sua mão sobre o arco, e pôs o profeta sobre ele a sua mão, e Eliseu pôs as suas mãos sobre as mãos do rei, e disse Eliseu, abre a janela para o oriente, e abriu-a. Então disse Eliseu, atira, e atirou, e disse Eliseu, a flecha do livramento do Senhor é a flecha do livramento contra os sírios, porque ferirás os sírios em afeca até os consumir. Bem, glória a Deus. Eu não quero entrar no mérito da questão específica desse caso aqui, faremos uma outra oportunidade. Mas gostaria de falar sobre esse ato profético que o profeta Eliseu faz com o rei, para mostrar que ele feriria o rei da Síria. E ele disse, pega um arco, pega uma flecha, e Eliseu botou a mão sobre ele, e agora ele disse, abre uma janela para o oriente, e atira essa flecha, e quando ele atira, ele disse, essa é a flecha da vitória, essa é a flecha do Senhor. E nesse ato profético, Deus mostra algo muito importante, e muito relevante, de um poder espiritual muito grande. E eu gostaria de poder conseguir, no Senhor, partilhar um pouco sobre isso hoje. Sobre o que a Bíblia fala, sobre a abertura de uma janela. Sobre o que é uma janela na Bíblia. Sobre o significado e a importância de uma janela na Bíblia. Sempre que a Bíblia mostra uma janela, ela está falando muito mais do que uma mera abertura numa casa física. Ela está falando de uma abertura no reino espiritual. Ela está falando de uma abertura que dá um acesso ao reino espiritual. Eu sou muito ligado em Deus com as simbologias do Antigo Testamento. Porque elas são, de fato, de verdade, uma amostra a respeito de uma realidade espiritual. É importante que, quando alguma coisa é uma mera simbologia, Talvez ela não tenha o mesmo efeito de quando a Bíblia diz que o Antigo Testamento, Ele é uma sombra das realidades. É uma sombra de uma realidade. E eu tenho falado muitas vezes aqui. Nós, que já nascemos de novo, a partir da ressurreição de Jesus Cristo, Cada homem e cada mulher, ele não vive mais as sombras das realidades, Mas ele vive, de fato, de verdade, uma realidade espiritual. E quando a Bíblia fala sobre janelas no Antigo Testamento, Você vai sempre perceber que Deus está falando claramente a respeito de uma abertura no reino espiritual. Uma abertura que lhe projeta, que lhe dá um acesso ao reino espiritual. E eu cheguei ao ponto de, na minha curiosidade, E buscar a semântica da palavra janela, e buscar a origem da palavra janela, E peguei um, tem um, 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 uma definição, É, aqui na Wikipédia, e eu gostaria de, ao menos, ler para você. Diz assim, A palavra assumiu diversos significados devido à sua acessão. Em geral, relacionando-a com a ideia de um vazio, Por remeter ao exterior, Ela também pode ser considerada como um ângulo de visão, Pois permite a entrada de elementos como luz e ar. Mas também possibilita a extensão do olhar, Como um indivíduo que participa da ação observada. Ela é o símbolo da receptividade. Janela, um símbolo de uma receptividade. Da abertura para influências vindas de fora. Nós não estamos lendo a Bíblia, amém? Nós estamos falando de um conceito, Simplesmente, da origem da palavra janela. Uma abertura para influências vindas de fora. Como, por exemplo, a entrada de luz. Representa também a sensibilidade às influências externas. Representa também a sensibilidade às influências externas. A janela pode, Ainda ser considerada como sendo um símbolo da consciência. Um portal para o inconsciente. Um portal para o inconsciente. A janela ainda pode ser recebida, Na sua origem, Como um portal para o inconsciente. E janela pode ser chamada de portal, por quê? Porque também estive procurando saber, Só para mim, me situar um pouco. A palavra janela vem do latim, Que era chamado no latim de januela. Que é o diminutivo de janua, Que quer dizer porta no latim. Então, na verdade, janela é uma pequena porta. Uma abertura para influências externas. É disso que a Bíblia fala quando ela diz respeito às janelas. E Deus tem mexido comigo. Acerca das janelas que nós temos abertos na nossa vida. E eu tenho aprendido que há janelas que dão para o céu, Mas há também janelas que dão para o inferno. Há janelas que dão para a vida, E há janelas que dão para a morte. Há janelas que dão para a salvação, E há janelas que dão para a perdição. E agora, por causa do meu amigo pastor Vânios, Eu também fiquei sabendo Que a palavra Windows quer dizer janelas Em inglês. Eu sei que muitos de vocês já sabiam, Mas eu não sabia. E isso muito me chama a atenção. Porque cada vez que você abre alguma coisa no computador, Você está abrindo uma janela. Eu não creio que essas coisas acontecem simplesmente em vão. O Deus do presente século, ele sabe o que ele faz. Amém? Só que eu entendo que há janelas que dão para a vida, E há janelas que dão para a morte. E uma das coisas que eu tenho percebido na Bíblia Sagrada, Que há muitas janelas, Janelas familiares, Janelas que dão para a salvação, Mas janelas também que dão para a perdição. E isso eu tenho me preocupado. E eu procurei olhar na Bíblia, Então, só fui para mim ter uma noção Do que seria a janela na sua origem. Mas eu não busco muito estudo que não seja a Bíblia. Então, eu vim para a Bíblia a respeito de janela, Porque foi o que Deus começou a mexer comigo. A respeito de janela, uma porta, um portal, Uma abertura de acesso no reino espiritual. E eu fui vendo que há janelas para a salvação, De uma forma muito tremenda. Mas há janelas também para a morte. Para tanto, eu gostaria que você abrisse em Jeremias, Se você conseguisse abrir rapidamente nós, Eu não sei se a Silvana já tem ali também, Talvez ela me ajude. Eu vou abrir algumas passagens, Eu vou pedir paciência de você. Nessa noite, eu não gostaria muito de mexer com as suas emoções, Mas com o seu entendimento. Aliás, é importante sempre mexermos com os nossos entendimentos. Amém? A Silvana vai me ajudar mesmo? Jeremias 9, 21. Eu acredito que, para quem não trouxe Bíblia, A Sil vai nos ajudar. Está lá já? Jeremias 9, 21, diz assim, Pois a morte subiu pelas nossas janelas, E entrou em nossos palácios, Para exterminar das ruas, quem? As crianças e da praça, quem? Os jovens. A Bíblia diz em Jeremias, Quando Israel estava vivendo o caos, O profeta se levanta dizendo que a morte, Ela entrou por onde? Pelas janelas, E quando ela entra pelas janelas, Ela entra nos palácios, Ela entrou nas casas, E ela tinha um fim de eliminar crianças e jovens. Uma das janelas que dá para a morte, Sobretudo, Ela tem um objetivo de crianças e jovens. A maior janela, A maior, a primeira e a principal janela de todos, De todas as janelas que dão para a morte, É o pecado. Romanos 5, 12, não precisa abrir Sil, Mas a Bíblia diz que, Pela morte, Pelo pecado, A morte entrou no, Entrou no mundo, Foi assim, Por um homem, O pecado entrou no mundo, E com o pecado entrou, Põe lá Sil, Entrou a morte, Porque eu estou vendo uns rostinhos meio assim, Põe lá, Eu gostaria de poder dar base, Para aquilo que nós vamos falar, Romanos 5, 12, Por um homem, O pecado entrou no mundo, E com o pecado entrou a morte, E a morte passou, Por todo gênero humano, Romanos 5, 12, se der, Portanto, assim como por um só homem, Entrou o pecado no mundo, E pelo pecado, Entrou o quê? A morte, Então, a primeira e principal janela, Que dá para a morte, Que dá para a perdição, Que dá para o inferno, É a janela do pecado, Amém? E por isso, A morte passou por todo gênero humano, Então, nós entendemos, Que tem janelas que dá para a vida, E tem janelas que dá para a morte, O que eu gostaria de dizer, Nessa noite para você, É que, Quando você está em casa, Não são só janelas da sua casa, Que você abre, Mas, As janelas do seu casamento, E da sua família, São janelas que você também abre, Nós não abrimos só a janela da nossa casa, Para ver, Para entrar sol, Para ter acesso de influências, Externas e internas, Nós abrimos também janelas espirituais, Para o nosso casamento, E janelas espirituais, Para a nossa família, E, Sobretudo, Quando você vai olhar na Bíblia, A maioria das janelas, Que se abre na Bíblia, Eram janelas ligadas à família, A primeira janela, Que existe na Bíblia Sagrada, Ela foi aberta, Ela é uma janela aberta, Para a salvação, E essa, Eu gostaria de ver com você, Está em Gênesis, No início, Só se eu puder me ajudar, Nós vamos entrar juntos nisso, Gênesis capítulo 8, Versículo, 5 e 6, Gênesis 8, 5 e 6, Quem não tem, Vai acompanhar lá, Eu vou tentar acompanhar na minha Bíblia, Talvez, Dê um pouquinho diferente do que está ali, Mas diz assim, Gênesis 8, capítulo 5, E foram, Fala a respeito do dilúvio, Quando baixa as águas, E diz assim, E foram, As águas indo, E minguando, Até o décimo mês, No décimo mês, No primeiro dia do mês, Apareceram os cumes dos montes, E aconteceu que, Ao cabo de 40 dias, Abriu, Abriu, Noé, A janela da arca, Que tinha feito, Entenda, Queridos, Que eu não quero fazer, Isso uma pregação, Alusiva, Eu acredito, E acredito piamente, No que a Bíblia, Quando a Bíblia fala, A respeito de janela, Ela está falando comigo, E com você, A respeito de janelas, E aberturas no reino espiritual, Que dão acesso, Ao reino espiritual, Na minha e na sua vida, E a primeira janela, Que abre na Bíblia sagrada, Ela é uma janela, De salvação, E ela é uma janela, Para a família, Na verdade, É a primeira, Janela dita, Escrita, Porque a primeira janela, Mesmo, Da Bíblia sagrada, Embora a palavra, Não diga janela, Ela é uma janela, Para a salvação, Mas ela acontece em Gênesis, Quando, Deus, Leva Adão, A um profundo sono, E ele, Abre Adão no lado, Para tirar a sua esposa, Ali a primeira janela, Da salvação, É aberta na Bíblia sagrada, Porque dali, Estava falando, Quando Cristo, É furado no lado, E com água e sangue, Sai a sua esposa, A igreja, Mas a primeira palavra, Da janela escrita, A Bíblia fala, Respeite Noé, E a Bíblia fala, Que quando baixam as águas, E nós sabemos, Que o dilúvio, Fala de um juízo final, Amém? Eu e você, Sabemos que o dilúvio, Fala de juízo final, Eu não tenho tempo, Para a gente, Entrar nos méritos, De cada passagem, Que vamos falar aqui, Mas quando você vê, Lucas, No capítulo 17 de Lucas, Jesus fala, Que a vinda do filho do homem, Será como nos dias de Noé, E ele diz, Como seria nos dias de Noé, Comiam e bebiam, Havia muita festa, Casavam-se, Davam-se em casamento, O casamento não tinha mais, O seu valor, As pessoas simplesmente, Trocavam de parceiros, E Jesus fala, Como nesses dias, Será os dias, O dia da vinda, Do filho do homem, E Jesus, E quando você vai, Para os dias de Noé, E você olha, Para os dias de hoje, Você não vê muita diferença, Você vê dias, Aonde há muita festa, Há muita balada, Há muita comida, Há muita bebida, E há, O casamento perdeu, O seu valor, As pessoas casam, E se dão em casamento, E a Bíblia diz, Em hebreus, Que Noé, Ele foi um apregoeiro, Da justiça de Deus, E quando você vai, Para a história de Noé, Você vai ver, Que ele pregava, Para as pessoas, A respeito do dilúvio, Mas eles não criam, Aliás, Ele era zombado, Aliás, Aquilo se tornou, Uma coisa tão ridícula, Agora, Para para pensar comigo, Se também, Hoje nós não estamos, Muito distante disso, Se você, For reportar, Para os dias de Noé, Um homem aparece, Para você e diz, Gente, O mundo está perdido, Deus vai vir, Com juízo, Sobre a face da terra, Vai vir um dilúvio, E ele começa, Em um monte, Construir uma arca, E as pessoas, Esse cara está doido, Esse cara está maluco, Hoje, Quando você fala, A respeito da salvação, Do evangelho, Da vinda de Jesus Cristo, Da ressurreição dos mortos, De um juízo final, As pessoas, Quase que diz, Cara está maluco, Esse cara está doido, Esse cara é fanático, Ele é radical, Até mesmo na igreja, Onde as pessoas, Também comem, Bebem, Se casam, Se dão de casamento, As pessoas têm uma vida, De qualquer jeito, E a gente tem que dizer, Cara, Acorda, Vai chegar uma hora, Que o juízo vai vir, Agora, Pega a sua família, E coloca dentro da arca, E a primeira, A primeiro ato, De salvação, Nesse juízo, Deus fala, Para o Noé, Ele pega, Coloca, Seus filhos na arca, Suas noras na arca, Sua esposa na arca, E Deus salva, Em primeira instância, Ele não salva um homem, Ele salva uma família, Amém? E quando as águas baixam, Todos os seres foram mortos, Aquele mundo foi condenado, Uma nova realidade de Deus, Se abre, Se abre como? Noé abre uma janela, E a sua família, Vem a primeira vez, A luz do sol, A luz da salvação, Agora a janela abriu, E não é morte, É para a vida, Aleluia, Se é para o Senhor, Você pode aplaudir, E nesses dias, Nós temos um desafio, De pessoas consideradas, Como um fanático, Talvez consideradas, Como um exagerado, Como um radical, Seja como for, Seja como você for, Taxado, Por favor, Tenha uma janela, Aberta, Para a salvação, De toda a sua casa, Acredite, Uma hora o juízo vai vir, A trombeta vai tocar, E Ele virá, E isso, É verdadeiro, Isso é fato, A primeira janela, Na Bíblia se abre, Uma janela para a salvação, Porque para Deus, O primeiro que se abre, É a salvação, Uma outra janela, Na Bíblia subsequente, Que ela fala de salvação também, Está em Reis, Não sei se a Silvana, Pode me ajudar lá, Em Josué, Perdão, Josué, No capítulo 2, No versículo 14, A Bíblia fala, E quando, Israel, Ele avança, Para tomar posse, Da terra prometida, E ela tem o primeiro combate, Que eles vão invadir, Vão invadir, É, A cidade de Jericó, E Josué manda, Dois espias, Lá dentro, A cidade de Jericó, Uma prostituta, Recebe esses dois espias, Esconde eles, E, 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 E por ali, Ela também, Esconde eles, Dos guardas, E ele sai de lá, Depois de olhar, E ele sai com uma palavra, E ela diz assim, Então, Eles lhes responderam, Ela diz, Quando elas vão sair de lá, Ela diz, Por favor, Vocês vão embora, E vocês vão destruir essa cidade, Me garanta, Que vai ser salvo, Eu e toda a minha família, Então, Eles dão essa palavra para ela, E diz, Então, Eles lhes responderam, A nossa vida, Responderá pela vossa, Se não denunciar, Diz este nosso negócio, E quando o Senhor, Nos entregar esta terra, Usaremos para contigo, De bondade e de fidelidade, Versículo, Próximo, Está tudo aí, É que nós iríamos até o 21, Então, Deixa eu ir aqui, Me deixa eu ir, Juízes, Josué 14, 21, Josué, 2, 14, Ao 21, Versículo 15, Ela, Então, Os fez descer, Por uma corda pela janela, Porquanto a sua casa, Estava sobre o muro da cidade, E ela morava sobre o muro, E disse-lhes, Ide-vos ao monte, Para que porventura, Não vos encontre os perseguidores, E escondei-vos lá, Três dias, Até que volte os perseguidores, E depois, Ide pelo vosso caminho, E disseram-lhe, Aqueles homens, Desobrigados seremos, Desse teu juramento, Quando nos fizer, Que nos faz, Que nos fizeste jurar, Eis que, Vindo nós, A terra, Atarás um cordão, De fio escalate, Camercim, A janela, Por onde nos fizeste descer, E recolherás em casa, Contigo, Teu pai, A tua mãe, Os teus irmãos, E toda a família, Do teu pai, Será pois que, Qualquer que sair fora, Da porta da tua casa, O seu sangue, Será sobre a sua cabeça, E nós não seremos, Sem culpa, Mas qualquer que estiver, Contigo em casa, O seu sangue, Será sobre a nossa cabeça, Se nele não puser, A mão, Porém se tu, Denunciaste esse negócio, Seremos desobrigados, No teu juramento, Que nos fizeste jurar, E ela disse, Conforme as vossas palavras, Assim seja, Então os despediu, Eles se foram, E ela atuou, O cordão de escarlate, A sua janela, Primeira entrada em Jerusalém, É importante, Que entendemos, O sentido espiritual disso, A primeira entrada, Perdão, Em Canaã, A primeira conquista, De Israel, Na cidade de Canaã, Se alguém perguntar, Para um teólogo, E disser, Qual foi a primeira conquista, De Israel, Na terra de Canaã, E o teólogo, Vai te responder, Foi, A cidade de Jericó, Isso que a teologia diz, Mas se você perguntar, Para o céu, O céu vai dizer, A primeira conquista, De Israel, Na terra de Canaã, Foi uma família, A família, De Raabe, E Deus demonstra, Na primeira conquista, Qual é o interesse, Da sua maior salvação, De entregar-nos, Uma terra deleitosa, Guardar e salvar, E proteger a família, E ela guarda os espias, E isso tem um sentido espiritual, Porque os espias, Eram os homens de Deus, Os profetas de Deus, Que foram com a palavra, Do juízo, E ela creu, E escondeu, Aqueles homens, Dentro da sua casa, E ainda mais, Tinha deles, Uma palavra, Coloque, Na sua janela, A janela da sua casa, Um fio, Vermelho, Escarlate, Carmesim, Quantos, Um fio, Como que, Um risco de sangue, Na sua janela, Quantos entendem, Qual que isso, O que que isso simboliza, Um risco de sangue, Uma corda vermelha, De carmesim, Escarlate, Sobre uma janela, E ele fala, Toda a sua casa, Estando dentro, Toda a sua família, Pai, Mãe, Irmãos, Quem quer que seja, Estando dentro dessa casa, Quando nós dermos, Contra a cidade, E vamos sitiar, Toda a cidade, Mas olhando, Na janela da sua casa, Vendo o fio, Escarlate, Estará salvo, Todos aqueles, Que lá, Estiverem, E isso é o ensino espiritual, Porque quando ela recebe, Os espias, Os profetas de Deus, E esconde na sua casa, Fala de alguém, Que recebe, A palavra de Deus, E esconde, Guarda na sua casa, E tem sobre a sua janela, A abertura espiritual, Da sua casa, Da sua vida, A marca do sangue de Cristo, Na hora, De bate o juízo, Ali, Está guardado, Não, Não fala que você, Possa ter, Um grande ministério, Ela não, Não era a, A prefeita da cidade, Ela não era a vereadora da cidade, Ela era uma prostituta, Naqueles dias, Quando caiu, Ali a cidade de Jericó, Todas as casas caíram, Uma casa só, Ficou de pé, Quando o juízo vir, Uma casa só, Vai ficar de pé, Não é a casa dos pastores, Que vão ficar de pé, Não é a casa dos pregadores, Que vão ficar de pé, Não é a casa dos desinícios, Que vão ficar de pé, A casa, Que tiver, Na sua janela espiritual, A marca do sangue, Do fio escarlate, Essa casa, Vai ficar de pé, Aleluia, Janelas falam de abertura, Espiritual, Coloque a sua família, Dentro da arca, Coloque o sangue, Então a gente vê, A gente vê um homem, Chamado Noel, Que não é a que criou, Na palavra de Deus, Mas a gente vê também, Uma mulher, Uma mulher que diz, Para os espias, Vocês vão embora, Só eu creio, Só eu recebi a palavra, Mas por favor, Eu tenho uma oração, Eu tenho uma intercessão, Eu crino o que vocês falaram, Eu crino o que vocês disseram, Talvez os meus familiares, Não creiam ainda, Eu tenho uma intercessão, Por favor, Eu peço, Coloque, E salve, Não somente a mim, Quando vocês vierem, Salve toda a minha casa, Salve meus irmãos, Salve meu pai, Salve minha mãe, E a intercessão, Daquela mulher, Garantiu que na hora, Da queda do juízo, Ali, Toda a sua casa, Foi salva, A sua intercessão, Por favor, Não diga, Para algum, Não diga no seu coração, Que algum membro da sua família, Não tem jeito, Não, Diga não Senhor, Eu recebi a tua palavra, Eu guardo a tua palavra, Por favor, Mas eu clamo, Esse sangue, Não esteja só sobre mim, Esse sangue, Seja sobre a minha casa, Que uma janela, Que essa janela espiritual, Da sua vida, Esteja aberta, Que essa janela espiritual, Da sua vida, Esteja aberta, Agora nós vimos, Que as primeiras janelas, Que abrem na Bíblia, Elas são janelas, Que dão para uma família, Elas são janelas, Familiares, São aberturas espirituais, Uma janela, Na Bíblia, É uma abertura, Que a gente coloca, Num âmbito espiritual, É um portal, É um portal, E há janelas, Que dão para a vida, E há janelas, Que dão para a morte, Jesus, Jesus, Nos mostra, Uma porta, Para o inferno, E outra porta, Para a salvação, No mesmo texto, Um homem, Chamado Pedro, Quando Jesus interroga, Que diz os homens que o sou, E aquele seu discípulo diz, Tu és o Cristo, Filho de Deus, E eles, Uau Pedro, Não foi nem carne, Nem sangue, Que te revelou isto, Tu és pedra, E por essa pedra, Edificaria a minha igreja, Eis que eu te dou, As chaves do reino, Chave abre o quê? Chave abre portas, Ali, Pedro, Abre uma porta, Para a salvação, Em seguida, Jesus diz, O filho do homem vai sofrer, Os filhos do homem, Vai padecer, O filho do homem vai sofrer muito, Vai ser cuspido, Vai ser enganado, Vai ser crucificado, Esse mesmo Pedro disse, Não, De maneira nenhuma, Te faça isso, O senhor é um homem bom, O senhor não merece sofrer, Aí Pedro, Diz uma frase, Que hoje é a frase, Do evangelho prostituído, Eu creio que essa frase, Estava embutida, Quando Pedro disse, De maneira nenhuma, Te farás esse mal mestre, Pedro estava dizendo, O senhor tem o direito, De ser feliz, Quantos homens e mulheres, Na minha frente, Sentando para casar errado, E quero o meu aval, Sob esse pretexto, Não, A minha base, Ainda é a palavra, A minha base, Ainda é a palavra, Jesus olha para Pedro, E diz, Para trás de mim Satanás, Porque tu me serve, De pedra de tropeço, E Jesus falou, Uma coisa tremenda em seguida, Ele disse, Você não sabe, Das coisas de Deus, Você só sabe, Das coisas do homem, E isso, Intriga-me, Quando eu leio, Porque, Me chamava a atenção, Porque eu esperava, Que Jesus ia dizer, Para trás de mim Satanás, Você não sabe, Das coisas de Deus, Você só sabe, Das coisas dos demônios, Você só sabe, Das coisas do inferno, Você só sabe, Dos espíritos malignos, Não, Ele disse, Para trás de mim Satanás, Você não sabe, Das coisas de Deus, Você só sabe, Das coisas do homem, Porque o evangelho, Pregado, Que tem o homem no centro, Ele anula a cruz, Ele não envia a pessoa, Ele desvia a pessoa da cruz, Não, Você tem o direito, De ser feliz, Porque, Pedro, Estava tentando ser amigo de Jesus, Dizendo, Cara, Pô Senhor, O Senhor é bom, O Senhor precisa passar por isso, Não, Nós não vamos deixar, Para trás de mim Satanás, Porque isso é coisa de homem, Do evangelho humano, Psicológico, Humanista, Há uma cruz, Ainda, Para vivermos, E só existe uma cruz, Para vivermos, Porque tem uma ressurreição, Que nos espera, Porque é quando você escolhe a cruz, Tem uma ressurreição, Que te espera, E ali uma porta, Abre para o inferno, E outra porta, Abre para o céu, No mesmo lugar, Há portais, E Deus quer que a gente trabalhe os portais, Que dão para o céu, E feche portais, Que dão para o inferno, Na nossa família, Uma outra janela na Bíblia, Ainda está em Gênesis, Por favor, Pastora, Gênesis, Capítulo 26, Só, Ajeitei, Deixa eu, Pelo menos, Acessar o contexto, Isaac, Passa na terra dos filisteus, E diz assim, Assim habitou Isaac em Gerar, Então os homens daquele lugar, Perguntaram acerca de sua mulher, E ele respondeu, É minha irmã, Por que que ele respondeu, É minha irmã, Porque isso foi uma janela, Que o seu pai abriu já, Isso foi uma janela, Que o seu pai abriu, Aqui ele conseguiu fechar uma, Deus fala para Isaac, Não desce ao Egito, E ele não desceu, Ele já conseguiu fechar uma janela, Que o seu pai abriu, Mas uma outra, Ele não se atentou, E ele repetiu, O que o pai fez, Ele disse para sua mulher, É minha irmã, E ela lhe respondeu, É minha irmã, Porque temia dizer, É minha mulher, Para que porventura, Dizia ele, Não me matasse os homens, Daquele lugar, Por amor de Rebeca, Porque ela, Formosa à vista, Subamos? Ora, Depois que ele, Se demorava ali, Por muito tempo, Naquele lugar, Abimeleque, Rei dos filisteus, Viga comigo, Rei dos filisteus, Rei dos filisteus, Sempre é uma figura, Maligna, Para nós, Olhou por uma janela, E viu, E eis que Isaac, Estava brincando, Com Rebeca, Sua mulher, Aleluia, Então chamou Abimeleque, Isaac e disse, Eis que na verdade, É tua mulher, Pois como disseste, É minha irmã, Pode ser, Já deu, Isaac chegou naquele lugar, E ficou medo de ser morto, Porque Rebeca era muito bonita, Diz que a Rebeca era sua irmã, E ele já tinha, Uma janela que o seu pai abriu, Porque Abraão, Cometeu esse pecado com Sara, E só que a Bíblia diz que o rei dos filisteus, Estava espiando e olhando, Isaac, Por onde? Por uma janela, E ali, Ele viu que Isaac estava brincando, Com Rebeca, Outras traduções são mais honestas que essa, Porque isso é, É o eufemismo que a gramática chama, É quando você, Dá uma mexida na palavra, Para diminuir o impacto, Eu gostaria de falar dessa janela aberta, Para os casais, Eles disseram que era irmão, Só que o rei do filisteu, Uma figura de Satanás, Ele olha pela janela, Uma abertura no reino espiritual, Ele queria tocar naquela mulher, Ele queria acessar aquela mulher, Ele queria entrar naquele casamento, Ele queria destruir aquele casamento, Mas ele olha e diz, Hum, Isso aí não é jeito de sentar de irmão, não, Não, cara, Isso aí não é irmão, não, Vocês dois desse jeitinho, Não, vocês não são irmãos, Eu vejo que aí tem carícia, Eu vejo que aí tem afeto, Eu vejo que aí tem intimidade, Eu vejo que aí tem toque, Eu vejo que aí tem troca de carícia, Ainda que eu abra essa janela, Para entrar aí eu não consigo, Porque vocês não vivem como irmãos, Vocês vivem como marido e mulher mesmo, Uma janela, Casais, Que deixaram de viver como marido e esposa, Deixaram de ser amantes, Deixaram de ser parceiros de intimidade, Deixaram de cultivar, O atrair-se, As palavras carinhosas, O afeto, o toque, Abre uma janela, Para o rei dos filisteus, Passam a viver como irmãos, E se são cristãos, Se são cristãos mesmo, Muitas vezes, Até cristãos verdadeiros, Por incrível que pareça, O problema às vezes aumenta, Porque, Às vezes, Ainda espiritualizo isso, Passam a espiritualizar isso, E eu sei que às vezes até machuca, Talvez brincar com isso, Mas às vezes o assunto fica pesado, Então eu prefiro sim, Tem maridos e esposas hoje, Na igreja, Que servem a Deus, Um Senhor, Mas quando acordam, Olham um para o outro, Só falta dizer, A paz do Senhor irmão, A paz do Senhor para você também irmão, Porque não vive mais como marido com esposa, Não vive mais, Perder o toque, Perder o carinho, Perder o afeto, Eu quero te dizer, Que isso é uma janela, Arrumar janela no reino espiritual, Onde o rei desfilisteu está olhando, Esperando, Porque, Para uma dessas duas partes, Certamente não está bom, E a seu tempo, Às vezes, Ou muitas vezes, Ou quase todas as vezes, A seu tempo, O ônus vem, Primeira Coríntios, No capítulo 7, Você tem aí Senhor, Nos confirma isso, Nos confirma, Primeira Coríntios, No capítulo 7, Você que tem a sua Bíblia aí, 7, capítulo 7, Versículo 3 e 5, Diz assim ó, O marido, Pague a mulher, O que lhe é devido, E do mesmo modo, A mulher ao marido, A mulher não tem autoridade, Sobre o seu próprio corpo, Mas sim o marido, E também, Da mesma sorte, O marido não tem, Autoridade, Ou não tem direito, Sobre o seu corpo, Sobre o seu próprio corpo, Mas sim a mulher, Para frente, Não vos negueis um ao outro, Senão de comum acordo, Por algum tempo, Afim de vos aplicardes a oração, E depois vos ajuntardes, Outra vez, Para que o quê? Para que Satanás, Não vos tente, Pela vossa incontinência, Há uma janela aberta, Há uma janela, Que Satanás espreita, Há uma abertura, No reino espiritual, De casais que perdem, Agora pode ser, Que um marido, Carnal, Estúpido, Queira usar dessa Bíblia, Ou dessa passagem, Para fazer com o que a esposa, Lhe sirva de uma boneca, De sex shop, Para ele, Fazer o seu depósito, Espermatozoide, Não é disso que eu estou falando, Eu estou falando de afetividade, Eu estou falando de valorização mútua, Isso é uma janela aberta, No reino do espírito, Isso é perigoso, Meu amado, Eu não sei como está, Essa janela na sua casa, Não quero fazer propaganda de material, Mas nós temos um DVD ali, Que fala sobre intimidade, Onde nós entramos mais fundo nisso, Por favor, Não se conforme, Não se conforme, Resgate, Porque se essa janela, Já recebeu infiltração, Nós sabemos, Que o meu senhor, E o teu senhor, E ele vem para trazer cura nisso, Amém, Agora tem uma outra janela, Nesse sentido, Que é uma janela, Que ela ocorre, De forma paralela, E oposta a essa, Essa sim está, Acredito que em Reis, Me ajuda lá, Segunda Reis, Capítulo 9, Mas não coloca já não, Por favor, Eu quero primeiro contextualizar, Segunda Reis, No capítulo 9, Você que tem a Bíblia, No capítulo 9, Versículo 30, Irmãos, Hoje é Bíblia, Amém, A Bíblia fala, Sobre uma figura, Muito forte, E muito, Badalada, No contexto bíblico, E no contexto de igreja, A figura de Jezabel, Amém, Que a gente sempre acha, Que é uma mulher, Mas Jezabel, É um espírito, De manipulação e controle, Que tem como objetivo, Gerar disfunção, Na família, Por isso que, Elias, Levanta o altar, Que destrona, O reinado de Jezabel, E Jesus falando, A respeito de, E a Bíblia fala que, Deus levantará Elias, Uma geração, No espírito de Elias, E ela converterá, O coração dos pais, Aos filhos, E dos filhos, Aos pais, Por quê? Que o mover profético, De Elias, Vem reorganizar a família, Porque Jezabel, Ela tem esse intuito, De trazer disfunção familiar, Por isso que Jesus fala, Que João Batista, Era o Elias, Que havia de vir, E por que, Que a cabeça de João Batista, Foi balada numa bandeja? Porque ele aponta, Para a faraó, Ele aponta, Para aquele rei, E ele diz, Essa mulher, Que você tem, Não é sua, Essa mulher, É do seu irmão, E Herodíados, Que era a mulher, Do irmão dele, Que hoje ocupava, Um lugar, Como esposa, Na vida daquele rei, Pediu a cabeça, Pede para a filha, Dançar, No aniversário do rei, E dança, Abre um portal espiritual, Dança, Abre uma janela espiritual, Por isso que você, Não vê programa de televisão, Sem, Que as dançarinas, Estão atrás, Um homem, Chamado Chacrinha, Ele abriu, Um portal, Uma janela, Atrás de si, Através da televisão brasileira, E o que o Brasil, Se perdeu moralmente, Daquele dia, Até aqui, Não se perdeu, Em todos os anos, Da sua existência, Porque dança, Abre uma janela espiritual, Agora, Não é a janela, Do inferno, Porque você, Pode ter a dança, Que abre uma janela, Para o céu, Quando você, Olha e dizer, Que é o trono de Deus, Você vai ver, Que era um trono móvel, E você vai ver, Que há danças, Então, Em volta do trono, Só que, Um homem, Chamado Jeú, Encarregado, De destruir Jezabel, Ele era um cara, Maluco, Quando ele pega o carro, Ele recebe uma palavra, Para destruir Jezabel, Depois que Elias, Já tinha, Feito a limpeza, No reino espiritual, Jeú vai, E a Bíblia, Diz que Jeú vai, E as pessoas, Começam, E Jezabel, Manda pessoas na frente, Para negociar, Com Jeú, E Jeú, Não aceita negociação, Com ninguém, Alguém, Olha lá de cima, E diz, Lá do, Do alto do palácio, Dos sentinelas, E diz, Quem é que vem aí? E alguém diz, Olha, Só pode ser Jeú, Porque dirige o seu carro, Como louco, Porque com o espírito de Jezabel, Você não negocia, Você não negocia, Com o espírito de Jezabel, Você não negocia, E ele vai, Por fim, Jezabel, Tenta derrubar, Aquele homem de Deus, De muitas formas, Quando não houve, Mais jeito, Que ele derruba, Todos os oponentes, Por fim, Ele entra, Ele chega no palácio, Jezabel, Ela dá a sua última cartada, Por favor, Abre lá para nós, Por gentileza, Jezabel, Dá a sua última cartada, Depois, Jeú, Veio a Israel, O que? Ouvindo Jezabel, Pintou em volta dos olhos, Enfeitou a sua cabeça, E olhou por onde? E olhou por uma janela, Quando Jeú, Entrava pela porta, Disse ela, Teve paz, Zinri, Que matou o seu senhor, Ela tentou intimidar, Para dizer para Jeú, Se escuta, Lembra Zinri, Que matou, O seu próprio rei, Ele depois foi destroçado, Ele não teve paz, Você sabe o que vai acontecer contigo, Se você, Espírito de intimidação, Versículo, Ao qual ele levantou o rosto, Para a janela, E disse, Quem é comigo? Quem? E dois ou três eunucos, Olharam pela janela, Para ele, Melhor olharam para ele, Então disse ele, Lançai-a para baixo, E lançaram abaixo, E foram salpicados, Com o sangue dela, A parede e os cavalos, E ele a atropelou, Quando Jezabel, Não conseguiu parar, Aquele homem de Deus, Na sua investida, Por último, Ela pinta em volta dos olhos, Ela enfeita a sua cabeça, Ela vem para uma janela, Para através da sensualidade, Para a Jeú, O espírito de sensualidade, O espírito, De moralidade, É uma das janelas, Hoje, Mais usada por Satanás, Para destruir matrimônios, Para destruir homens de Deus, Para destruir mulheres de Deus, Para destruir famílias, Hoje, É, Vem a ser, A chaga, Da igreja brasileira, O espírito de sensualidade, O espírito de moralidade, Quando um, Quando, Jezabel não pode mais, Parar uma pessoa, Por isso, Que tinha que ser Jeú, Nem, Nem, Elias não pôde fazer isso, Porque Elias era meio milindrozinho, Por último, Vou parar com depressão, Numa caverna, É porque o choque no reino espiritual, Jezabel é forte, Eu sei o que é isso, Eu sei o que é descer de um avião, Pisar numa terra, E ver esse demônio me esperando, Eu sei o que é isso, Eu já ministrei santidade no casamento, Eu já ministrei santidade, Em vida de solteiro, Falei no altar, Sobre virgindade, Na vida do solteiro, Para muitas pessoas, Para um grupo maior deles, Que está aqui, E eu descer, E o pastor subir, Pegar o microfone, Desmentir-me, Entendendo que nesses dias, A gente precisa entender, O contexto que estamos vivendo, Né, São dias atuais, E as coisas mudaram, Só que com esse espírito, Você não negocia, Você precisa ser como o G.U., Você tem que fazer, Como o filme da prova de fogo, Quantos assistiram? O cara pega aquele negócio de beisebol, E ele, E ele, Dá em cima, Ele quebra, Ele não dá espaço, Ele não dá espaço, Não dá, Você não negocia com isso, Não dá para você assistir um pouquinho, Não dá para você tocar um pouquinho, Não dá para você mexer um pouquinho, Porque isso te pega, E não tem nada que destrói mais, A vida espiritual de uma pessoa, De um homem, De uma mulher, Que é a sensualidade, Que é a imoralidade, E é uma janela aberta, E esse tipo de janela, Querido, Na sua casa, Precisa ser fechada, Ontem mesmo, Sozinho em casa, Sozinho não, Chegamos cansado, E a Luciana, E a Luciana, Foi dormir, E eu fiquei, Sentado, E liguei a televisão um pouquinho, E no passado, De um canal para lá, E do outro canal para cá, Acabei visualizando, E me prendendo em alguns segundos, Em coisas, Em algo que eu não devia me prender, E na mesma hora, Eu fui dormir com aquilo, E eu sabia, Que eu ia ministrar isso, Que eu estou falando para você, Quanta luta dentro de mim, Por conta disso, Quase não dormi de noite, Acordei, E eu parecia, A minha alma dizia, Calma, Você está querendo ser muito justo demais, Isso é uma coisa que acontece, E você é homem, Mas não posso, Eu sou homem, Mas eu sou de Deus, Eu não posso, Eu não posso, Porque disso depende da minha vida, Depende do meu futuro, Depende, É o único pecado, Que você peca contra o próprio corpo, Você atinge, Abre uma janela, No seu próprio corpo, A impureza, Filipenses fala, Que você, Quando peca, Peca contra o próprio corpo, E a vergonha agora, Para chamar a Luciana, Para olhar no olho dela, E dizer, Meu amor, Eu quero falar que você, Eu já tinha tido, Uma experiência semelhante a essa, Aos dois, Três anos atrás, E eu estou confessando, Isso para você, Diante das câmeras, Eu estou te confessando, Como um pecado, Porque eu não quero, Viver no pecado irmão, Eu não quero, Eu não me garanto, Que eu não vou derrapar, Mas eu não vou ficar, Com sujeira embaixo do tapete, Então eu tenho o perdão, Da minha esposa, Agora eu quero ter o seu, Porque eu preciso, Continuar ministrando nesse lugar, Eu preciso ter o seu, Mas essa janela, Ela não vai ficar aberta, Na minha vida, Deus se chama, Deus não te mata, Se você peca, É o próprio pecado, Que te mata, A morte, Não é o salário de Deus, A morte é o salário do pecado, E você só fecha, Essa janela, Com confissão, E com arrependimento, Genuíno, Não tem jeito, Ainda que isso, Te der vergonha, Ainda que isso, Você tenha que passar, O devido apedrejamento, Mas nós não vamos deixar, A janela aberta, Na nossa vida, Janela aberta, Na minha e na sua casa, É só, Para o céu, Janelas de salvação, Janelas de provisão, Janelas de cura, Porque não tem nada, Que atrofia mais, A vida espiritual, De um homem, Que a sensualidade, Que a imoralidade, Só que isso não entra, Isso não entra grande, Na vida da gente, Por isso que se eu vejo, Uma cena ou outra, Eu quero correr, Para confessar isso, Eu quero me libertar disso, Porque, Ninguém começa a vir, Ninguém começa a assistir, No filme pornográfico, Não é assim, A gente acredita, Que se liberta sozinho, Como Sansão fez, Uma vez conseguiu, Outra vez conseguiu, Outra vez conseguiu, Só que chegou uma hora, Que ele não conseguiu mais, E hoje, É a chaga da igreja brasileira, É a chaga dessa sociedade, E talvez, Talvez seja uma janela, Que persiga a sua vida, Talvez, Talvez você tenha sentimentos, Sentimentos, Desejos errados, Sentimentos errados, Que você se pergunta, Por que que isso está em mim? Eu nem vivi experiência, Dessa natureza, Para estar em mim, Homens, Homens que servem a Deus, Homens crentes, Tem o temor de Deus, Que servem a Deus, Mas tem desejo, De ver a sua esposa, Tendo relações sexuais, Com outro homem, Mulheres santas, Mulheres puras, Que servem a Deus, Mas tem especialmente, Se vê, Tendo relações sexuais, Com vários homens, Sentimentos de promiscuidade, Desejos de perversidade, De se perguntar, Deus, Por que isso, Passa-se dentro de mim? Talvez não tenha sido, Talvez seja uma janela, Que não foi você que abriu, Talvez seja uma janela, Que seus pais, Tenham aberto, Talvez seja uma janela, Que seus avós, Tenham aberto, Mas você pode fechar, Ela não precisa visitar, Os seus filhos, Ela não precisa visitar, Os seus filhos, A Bíblia quando fala, De Jezabel, Vim, Numa janela, Para esperar, Ela pinta, Em volta dos olhos, Ela coloca, Ela enfeita, A sua cabeça, Se você me der, Uns minutos, Eu gostaria, De ler provérbios, Para você, Eu vou gastar um tempinho, Aqui, Nem que depois, Eu não consiga, Fazer o resto, Provérbios, Capítulo, Sete, De um, A vinte e sete, Ele é grande, Mas eu vou ler, Você tem se preparado aí, Se eu, Por favor, Nesse mesmo dia, Que um pastor subiu, Para me desmentir, Quando acabamos, Aquele seminário, Que eu fui para um hotel, Com a Lulu, Nós tivemos uma experiência, Semelhante a essa, Foi quando eu falei, Que aconteceu isso, Só com os dois, Três anos, Eu não sei, Mas eu sabia, Com que combate, E o diabo, Sempre vai tentar, Roubar a nossa autoridade, Só que nós vamos, Se jogar no chão, Aos pés do Senhor, Quantas vezes for necessário, Porque quebrantar, Se é diante do Senhor, Provérbios, Capítulo 7, Diz assim, Filho meu, Guarda as minhas palavras, Em tesoura contigo, Os meus mandamentos, Observe os meus mandamentos, E vive, Guarda a minha lei, Como a menina dos teus olhos, Ata aos teus dedos, Escreve-as na tábua, Do teu coração, Dize a sabedoria, Tu és minha irmã, E chama ao entendimento, Tu és meu amigo íntimo, Isso tem um fim, Irmãos, Para te guardar, Da mulher alheia, Da adúltera, Que lisonjeia, Com as suas palavras, Porque da janela, Da minha casa, Por minhas grades, Olhando, Eu, Vi entre os simples, E divisei entre os jovens, Um mancebo, Falto de juiz, Abriu-se uma janela, Que passava pela rua, Junto à esquina da mulher, Adúltera, E que seguia o caminho, Da sua casa, No crepúsculo, A tarde do dia, A noite, Fechada, E na escuridão, Eis que uma mulher, Lhe saiu ao encontro, Ornada, Moda das prostitutas, E astuta de coração, Irmãos, A gente quando fala de prostituta, A gente fica imaginando, A mulher do cabaré, Não é disso que eu estou falando, Eu estou falando, De um espírito sensualidade, Que você pode encontrar, No seu trabalho, Na igreja, Em qualquer outro lugar, Ela é turbulenta, E a obstinada, Não para em casa, Os seus pés, Ora, Esta, Ora está pelas ruas, Pelas praças, Espreitando, Por todos os cantos, Pegou dele, Pois, E o beijou, E com o semblante, Impudico, Lhe disse, Sacrifício pacífico, Tenham comigo, Hoje, Paguei os meus votos, Fala de espiritualizar, Por isso, Saí ao teu encontro, A buscar-te diligentemente, E te achei, Já cobri a minha cama, De cobertas, De coxas, De linho, Do Egito, Quantos entendem, Que o linho fino, São os atos de justiça, Dos santos, Mas essa mulher, Na sua sensualidade, Os seus linhos, São do E, Nossa, Você já foi vestido, Do linho do Egito, Amém? Já perfumei o meu leito, Comi aloés e sinamomo, Vem saciêno-nos de amores, Até pela manhã, Alegremos-nos com amores, Porque o meu marido, Não está em casa, Já foi fazer uma jornada, Ao longe, Um saquetel de dinheiro, Levou-a na mão, Só, Lá, Para o dia da lua cheia, Voltará para casa, Ela o faz ceder, Com a multidão, Das suas palavras sedutoras, E com os onjos, Dos seus lábios, O arrasta, Ele segue, Ele a segue logo, Como um boi, Que vai ao matador, E como um louco, Ao castigo das prisões, Irmãos, Um homem, Uma mulher, Que se envolve, No campo da imoralidade, Da sensualidade, A Bíblia diz, Que é como um boi, Que vai ao, É como um boi, Que vai ao matador, É como um louco, Que vai aos caminhos, Da prisão, Tem mais desse, Não tem mais não? Até que uma flecha, Lhe atravesse o fígado, Como a ave, Que se apresenta, Para o laço, Sem saber que está, Volta Sil, Por gentileza, Sem saber, Que está armado, Contra a sua vida, Irmãos, É como uma, Até que uma flecha, Lhe atravessa o fígado, Como uma ave, Que se apressa, Para o laço, Para a sua armadilha, Sem saber, Que está armado, Contra a sua, Vida, Agora, Pois filhos, Ouve-me, Estai atento, As palavras da minha boca, Não se desvie, Para os seus caminhos, Não se desvie, Para os seus caminhos, O teu coração, E não andes, Perdido, Nas suas veredas, 26, Porque ela, A muitos tem feito, Cair feridos, E são muitíssimos, Os que por ela, Foram mortos, Versículo 27, Caminho de Seol, Seol é uma das palavras, Para inferno, O lugar de morte, É a sua casa, Ao qual descem as câmaras, Da morte, Por isso que uma tradução, Diz, Caminho de inferno, É a sua casa, Ao qual descem as câmaras, Da morte, Irmãos, A sensualidade, A imoralidade, Não, Não duvide disso, É uma janela, Que dá para a morte, E é muitas vezes, Um tipo de morte, Irreversível, São janelas, Que abrimos para a nossa vida, Influências, Que abrimos, Oxalá, Essas janelas, Sobre a sua casa, Estejam fechadas, Nós temos, Nos esforçado o máximo, Para manter essas janelas, Fechadas, Afim de que a sua casa, Também seja abençoada, Provérbios ainda, Eu vou, Eu vou ser ousado com vocês, Capítulo 6, Versículo 32, 33, Provérbios 6, Versículo 32, 33, Diz assim, O que adultera com uma mulher, O que adultera com uma mulher, É falto do entendimento, Destrói-se a si mesmo, Quem assim procede, Receberá feridas, E vergonha, E o seu próprio, A sua vergonha, Nunca se apagará, O que adultera com uma mulher, É falto de entendimento, Destrói-se a si, Mesmo, Eu não estou falando, Só se deitar na cama, Com um homem, Com uma mulher, Que não seja marido e esposa, Quando nós nos envolvemos, Com espírito de moralidade, Nós nos destruímos, A nós mesmos, Não se trata de Deus, Vim nos castigar, Se trata de agentes, Destruir a si mesmo, Quem assim procede, Receberá feridas, São marcas, Estamos aqui, Estamos falando de coisas espirituais, Versículo 33, Já foi Sil? Aí já está o 32, 33, Tu coloca Coríntios rapidinho, Lá para nós, Coríntios 6, Não precisa, Se você olhar ali, A gente vai tentar ser mais rápido, 1 Coríntios 6, 18, 19, Fugir da prostituição, Qualquer outro pecado, Que o homem comete, É fora do corpo, Mas o que se prostitui, Peca, Abre janelas, De influência maligna, Contra o próprio corpo, Por isso, Jezabel, Tinha, Na abertura da sua janela, Ela pintar em volta dos olhos, Espírito de sensualidade, E é tão forte isso, Eu sinto o peso, Do inferno, Quando ministro isso, Uma outra janela familiar, Segundo a Samuel, Capítulo 6, Hoje, É Bíblia, Amém? Tem dia, Que nós nem abrimos a Bíblia, Mas hoje irmãos, Hoje é Bíblia, Capítulo 2, De Samuel, Versículo, 16, Quando entrava, Quando entrava, A arca do Senhor, Na cidade de Davi, Mical, Filha de Saul, Estava olhando pela, Janela, E vendo o rei, O rei Davi, Saltando e dançando, Diante do Senhor, O desprezou no seu coração, Introduziram, Pois a arca do Senhor, E a puseram no seu lugar, No meio da tenda, Que Davi lhe armara, E Davi ofereceu, Holocaustos e ofertas pacíficas, Perante o Senhor, Quando Davi acabou, De oferecer holocaustos e ofertas pacíficas, Abençoou o povo, Em nome do Senhor dos exércitos, Depois, Repartiu a todo o povo, E toda a multidão de Israel, Tanto homens, Como mulheres e cada um, Um bolo de pão, Um pedaço de carne, Um bolo de pastas, Em seguida, Todo o povo foi, Se retirou cada um para a sua casa, Então Davi, Voltou para abençoar a sua, Ele voltou para abençoar a sua casa, Cujo a mulher estava na janela, Desprezando ele no seu coração, Emical, Filha de Saúl, Saiu a encontrar-se com Davi e disse, Quão honrado foi o rei de Israel, Esse aqui ela está ironizando, Descobrindo-se, Por que descobrindo-se? Porque Davi, Ele não ousava, Dar a glória para si mesmo, Diante da arca, Ele tirava, A coroa, Tirava vestes reais, Ele ficava de pijama, Dizendo, Eu sou insignificante, Diante da glória de Deus, Descobrindo-se hoje aos olhos das servas dos seus servos, Como sem pejo, Descobre um indivíduo qualquer, Em outras, Só volta lá Sil, Em outras traduções, Fala como sem pejo, Se descobre um vagabundo, Diz porém Davi e Amical, Perante o Senhor que te escolheu, A mim de preferência, A teu pai e a toda a sua casa, Estabelecendo-me por chefes, Sobre o povo do Senhor, Sobre Israel, Sim, Foi perante o Senhor que dancei, E perante ele ainda hei de dançar, Davi estava no auge, Da sua vida com Deus, Em santidade, Em retidão, E quando ele volta para casa, Para abençoar a sua casa, A Bíblia diz que sua mulher, Estava na janela, E o desprezou no seu coração, E quando ele chega, Ela diz bonito, Muito honrado que você, Você como rei está bonito, Dançando e vagabundeando, Para as mulheres em Israel, Um portal, Do inferno, Sobre uma casa, Em um casamento, É o espírito de ciúme, É, É, É a profissão, De palavras, De palavras, Malditas, Tem maridos e esposas, Que se, Prevalece, Da retidão, E da, E do temor, Do seu cônjuge, Diante de Deus, Para falar palavras, De perjúrias, Palavras, Que são, Mentirosas, A Bíblia diz, Que a morte e a vida, Está no poder dar, E cada um, Vai comer do seu fruto, Você sabe, O que quer dizer isso? A morte e a vida, Está no poder da língua, E cada um, Come do seu fruto, Porquê? A Bíblia diz, Que a palavra, É uma semente, O semameador, Saiu a semear, E a semente, Era a palavra de, Deus, A Bíblia está dizendo, Que a morte e a vida, Está no poder da língua, Cada um vai comer do seu fruto, Está dizendo, Que quando você fala, Você lança uma semente, Quando o marido, Fala algo para a esposa, Quando o marido, Libera algo para os seus filhos, Ele lança uma semente, Porque, Palavra é semente, Essa semente, De tanto que ele profetiza, De tanto que ele semeia, Uma hora gera um fruto, E a hora que esse fruto, For gerado, Quem vai comer esse fruto, É ele, E aquela mulher, Ela insistiu tanto, Em chamar o filho, O marido de vagabundo, Uma janela, Que ela abriu, Na seu casamento, Para chamá-lo de vagabundo, E aquele homem em santidade, Um dia, Quando os reis saíram, Para a guerra, Davi decidiu não sair, A Bíblia diz, Que ele foi dormir, Um soninho da tarde, Ele acorda, E ele vai no terraço, E ele olha, Uma mulher tomando banho, E naquele dia, O vagabundo, Que a esposa, Tanto profetizou, A profecia se cumpriu, E ela teve que comer, Desse fruto, Ela teve que comer, Desse fruto, Maridos, Esposas, Que falam palavras pesadas, Com espírito de ciúme, Um homem ciumento, A esposa pode ser, Pode ser santa casta, E ele vai dizer, Vagabunda, Tu vai para a igreja, Para se aparecer, Tu vai para não sei o quê, E a esposa, Num espírito de ciúme, Ela diz, Profere as mesmas palavras, Isso é um portal do inferno, É uma janela, Para o inferno, Para influências malignas, Às vezes, De tanto que profetiza, Uma hora, Pela força da quantidade, De semente, Cheira-se um fruto, Que torna-se, Amargo demais, Palavras, Palavras, São portais, Palavras, São janelas, Quantos sabem, Que Ló, Teve relações sexuais, Com as suas próprias filhas, Amém? Ló, Teve relações sexuais, Com as suas próprias filhas, Naquele dia, Aconteceu um incesto, Naquele dia, Aconteceu uma obra, De perversidade, Pai, Tendo relações sexuais, Com as suas próprias filhas, Na verdade, Naquele dia, Ló, Ele comeu o fruto, De uma semente, Que liberou, Um dia, Ló recebeu, Dentro de Sodoma, Anjos, Que estavam, Como homens, E em Sodoma, Havia tanta prostituição, Que aqueles homens, Muito bonitos, Quando Ló, Recebe eles em casa, E quando alguém, Recebia alguém em casa, Tem a responsabilidade, Sobre as pessoas, Que estavam, Sobre o seu teto, E quando, Aqueles homens, Bate na porta, O povo daquela cidade, Queria ter relações sexuais, Com aqueles homens, Com aqueles anjos, Porque eles eram, Muito bonitos, Mas Ló conhecia, A aliança, De ter proteção, Sobre as pessoas, Que estavam na sua casa, Ló vai na porta, E diz, Gente, Não faça mal, Os meus convidados, Eu tenho aqui, Duas filhas virgens, Tomaia, Aquele dia, Ele abriu uma janela, No dia, Que ele bêbado, Deita com as suas esposas, Com as suas duas filhas, Na verdade, Estava só se cumprindo, Uma janela, Que ele abriu naquele dia, Quando ele disse, Tomaia as minhas filhas, Coisas que a gente fala, Contra esposa, Contra marido, Contra filhos, São janelas, Que nós precisamos fechar, Por favor, Não me deixam sozinho, Nesse lugar, São janelas, Que nós precisamos fechar, Na nossa vida, Micao, Olha pela janela, Irmãos, Janelas na Bíblia, Fala de uma abertura espiritual, E nós estamos falando, De janelas familiares aqui, Amém, E janelas que dão para a vida, Janelas que dão para, O morte, Nós vamos falar da última, Ou melhor, Da penúltima janela, Eu vou ser rápido nessa, Porque a oferta já está feita, Abre lá, Por favor, Malaquias, Capítulo 3, Malaquias, Você já sabe, O que lhe espera, Todo mundo se assusta, Quando, Quando, Ouve Malaquias, Fala sobre Malaquias, Mas deixa eu te dizer, Malaquias, É um livro, Da família, E não de dízimo, Quando você lê o contexto, Você vai entender isso, Mas, Capítulo 3, No versículo 6, Pois eu, Senhor, Não mudo, E isso, Por isso, Vós, Os filhos de Jacó, Não sois consumidos, Desde os dias, Os vossos pais, Vos desviaste dos meus estatutos, E não guardaste, Tornai-vos para mim, E eu tornarei para vós, Diz o Senhor dos exércitos, Mas vós, Diz, Em que, Vemos de tornar? Então, Deus responde, Roubará o homem, A Deus, Todavia, Vós me roubais, E dizeis, Em que, Te roubamos, Nos dizmos, E nas ofertas alçadas, Deus responde, Versículo 9, Vós sois amaldiçoado, Com a maldição, Porque, A mim me roubais, Sim, Vós, Esta nação toda, Versículo 10, Trazei todos os dízimos, A casa do tesouro, Para que haja mantimento, Na minha casa, E depois, Fazer prova de mim, Diz o Senhor dos exércitos, Se eu não vos abrir, As janelas do céu, E não derramar, Sobre vós, Uma benção tal, Que dela, Vos advenha, Maior, A abastância, Irmãos, Aqui nós estamos falando, De janelas do céu, Amém? Talvez algumas pessoas, Têm dificuldade de entender isso, E pela dureza, De resistência, No seu coração, Tem, Trazido, Sobre a sua casa, É, A falta, Da mão de Deus, Nas suas finanças, O problema, O problema é que, Quando nós, Falamos, Em alguém ser abençoado, Nas suas finanças, No conceito, Deste mundo, É você ter muito dinheiro, Na sua conta corrente, Só que, Prosperidade, Nas finanças, Não é o quanto, Que você tem de dinheiro, Na sua casa, Ou no banco, Mas quanto de paz, Há nas finanças, Da sua casa, Porque eu conheço, Gente com pouco dinheiro, Tem paz na finança, E outros com muito dinheiro, Vivem, Atribulados, Vivem perturbação, E a oferta, E dízimo, Dízimo, É uma oferta, De primícia, É uma oferta, De primícia, É reconhecimento, De saber, Que chegou na minha mão, Foi Deus que me deu, E é gratidão, E é gratidão, De dizer, Senhor, Obrigado, E reconhecimento, E gratidão, É a matéria prima, Da adoração, Por isso, Queridos, Entenda uma coisa, Dízimo, Não diz respeito, A um homem, Dizão, Desrespeito, A pessoas, Dízimo, Diz respeito, A um princípio, De Deus, Porque, Dízimo, Fala de adoração, E você, Não escolhe, Ser um adorador, Você, É um adorador, Deus, Seis, Todo homem, Toda mulher, Um adorador, Só que, Deus reconhece, Dois senhores, Sobre a face da terra, Cristo, E mamão, Você, Não tem direito, De ser, Ou não ser, Um adorador, Deus lhe fez, Adorador, Deus lhe deu o direito, De escolher, Quem você adora, E o dízimo, Não é diferente, Por isso, Que quando, Você vai encontrar, O primeiro dízimo, Na Bíblia, Foi muito antes, De Moisés, Quando Abraão, Dá o dízimo, A Melquisedeque, E logo em seguida, Ele encontra, O rei de Sodoma, Que vem ao seu encontro, Dizendo, Olha, Fica com os bens, Para você, As pessoas, Dá para mim, Quando nós, Dízimo, Dízimo, Não é uma escolha minha, Ser dizimista, Dízimo, É o princípio, Que Deus estabeleceu, Todo homem, Toda mulher dizima, Só que quando você vai encontrar, O primeiro registro de dízimo, Você vai encontrar, Um Abraão, Que encontra, Melquisedeque, Que lhe abençoa, Com pão e vinho, Que fala do sacrifício de Jesus, E ele lhe dá o dízimo de tudo, E no versículo seguinte, O rei de Sodoma, Vem ao seu encontro, E diz, Toma, Toma, Os despósitos, Bens, Fica para você, As pessoas, Dá para mim, Que é a proposta de Sodoma, Por isso que, Lucas 17, Fala que, A vida do filho do homem, Será como nos dias de Noé, E como nos dias de Sodoma, Porque o rei de Sodoma, Diz, Fica com os bens, Corre atrás dos bens, Luta pelas coisas, Você tem o direito, Em ter, As pessoas, Os seus filhos, Não precisa ter tempo, Com o seu filho, Dá para mim, Vai atrás das coisas, Você tem uma carreira tremenda, Pela frente, Com essa habilidade toda, Que você tem, Competência, No colégio que você estudou, Meu Deus, Naquele dia, O rei de Sodoma, Estava dizendo, Para Abraão, Abraão, Não guerreia por pessoas, Guerreia por coisas, Porque Abraão, Vinha com os dispósitos, De uma guerra, Que ele ganhou, Que ele entrou, Por causa do seu filho, Ló, Dízimo, Não é uma escolha, Minha, É uma escolha, Sua, Deus estabeleceu o dízimo, É um princípio dele, Dízimo, Não fica na mão de ninguém, Deus nos deu o direito de escolher, Ou damos a Melquisedeque, Ou damos ao rei de Sodoma, Mas não fica na nossa mão, Não se trata de você ser, Ou não ser dizimista, Todo ele é, Inclusive, Quem não conhece a Deus, Porque o dízimo, A oferta da primícia, É um princípio de Deus, Só que você pode ter janelas dos céus, Aberta sobre você, O problema é que a gente diz assim, Ah, Você não paga o dízimo? Não, Seu filho ficou doente, Oh, Está vendo? Não, Fica doente filho de quem paga o dízimo, E filho de quem não paga o dízimo, Deus não dá a condição de eu e você, Enxergar aonde que vai o seu dízimo, Deus dá o direito de cada um escolher, Para quem que direciona o seu dízimo, Só que a Bíblia fala, De janelas do céu, Que são abertas, Sobre a sua vida, Finanças, É uma janela, Finança abre janela, Que te liga com a mão, Ou te liga com o céu, E pode ficar tranquilo, Que a oferta já foi feita, Eu estou só tentando, Instruir você, Numa janela, Sobre a sua casa, Sobre a sua família, E a última janela, Para você, Respirar, Tranquilo, Que eu gostaria de mencionar, Nessa noite, Está no livro de Daniel, Coloca lá, Senhor, Por gentileza, No livro de Daniel, Quando Daniel soube, Que o edital estava assinado, Entrou a sua casa, Em seu quarto, Em cima, Onde estava aberta, As janelas, Que davam para o lado, De Jerusalém, E três vezes no dia, Se punha de joelhos, E orava, E dava graças, Diante de Deus, Como também, Antes costumava, A fazer, Eu deixei, Para falar dessa janela, Por último, Porque essa janela, Garante a sua casa, Garante que, Como você, Entre, Na cova de leões, E saia salvo, E os seus filhos, Entrem na fornalha, E saiam salvos, Porque os filhos, Os discípulos de Daniel, Daniel foi salvo, Na cova do leão, Mas os discípulos de Daniel, Foram salvos da fornalha, Quando, Foram jogados na fornalha, A Bíblia diz, Que lá havia, Não é a Bíblia, Eu nem gosto de dizer, Que foi a Bíblia, Que diz que lá havia, Um quarto homem, Porque, Quem diz, Que lá havia, Um quarto homem, Dentro da fornalha, Se você lê, Quem diz isso, É o rei, Da Babilônia, O rei da Babilônia, Carnal, É o ímpio, Ele faz uma leitura, Como pode ter, Não foram três homens, Que jogamos na fornalha, Como pode, Como vejo quatro homens lá, E o quarto, Tem, Uma semelhança de Deus, Ele, Viu como o quarto, Porque ele era ímpio, Porque se ele tivesse, Uma visão correta do céu, Ele ia dizer, O primeiro, Que já estava lá, Quando os três chegaram, Porque quando Jesus, For o quarto, Você está queimado, Torrado, Estorricado, Eles só saíram de lá, Porque ele já era o primeiro, Ele já estava lá, Por causa de alguém, Que tinha uma janela de oração, Aberta para Jerusalém, Um homem e uma mulher, Que tem uma janela de oração, Aberta, Daniel foi um camarada, Tão reto, Diante de Deus, Que a Bíblia diz, Que os inimigos dele, Tentaram achar um furo nele, Alguma coisa, Que pudesse denunciá-lo, E eles mesmos, Os inimigos disseram, Não temos o que fazer, O homem, É reto, Em nada, E o diabo, Então passou a estudar mais, A vida de Daniel, Estudou, Estudou, E o diabo agora, Se interessou em estudar, Mas o que esse cara tem? Aí descobriu, Todo dia de manhã, Meio dia e a noite, E de tarde, Ele tinha uma janela aberta, Para Jerusalém, Onde ele prostrava-se, E orava, Aí descobrimos, Aí o diabo pensou, Vamos cortar, A fonte de nutrição dele, Então convence o rei, A escrever um edifício, Para que tenha uma estátua do rei, E que ninguém mais, Se prostra diante de nada, Que não seja da estátua, Todo o trabalho do Satanás, É poder fechar, A tua janela de oração, Ele não precisa de mais nada, Só que Daniel disse, Não, E você sabe, Porque Daniel, Tinha uma janela aberta, Para Jerusalém, Por causa de segunda crônica, Capítulo 6, Quando Salomão, Faz a oração de Deus, Saindo o teu povo, Tendo o teu povo, Desobedecido os teus mandamentos, Sendo pego pelo inimigo, Levado para uma terra estrangeira, Estando lá no cativeiro, Lembrando o seu povo, Diante de ti, Voltado para esta casa, Em Jerusalém, Orando em arrependimento, Convertendo-os ao Senhor, Lembras tu dele, Aí Deus responde, Crônica 7,14, Dizendo, Se o meu povo, Que se chama pelo meu nome, Se converter dos seus maus caminhos, Orar, E se arrepender, Eu ouvirei do céu, E sararei a sua terra, Não importa, Quanta janela, Já tenhamos aberto, Para Satanás, Se abrimos uma janela de oração, Arrependendo, Deus virá nos lugares de cativeiro, Aonde estamos presos, Para nos tirar desse lugar, Essa janela, Não pode estar fechada, Ela é a garantia, De você manter as outras do céu aberto, E fechar aquelas que o inferno, Queira infiltrar na sua vida, As janelas, As aberturas, Que eu gostaria de relembrar a você aqui, As janelas de salvação, Onde você põe a sua família, A janela de salvação, Por meio da intercessão, A janela daquilo que você profere, A janela, De você manter um afeto carinhoso, Com a sua esposa, Com seus filhos, Fechar a janela da sensualidade, Entender a janela das finanças, Tanta gente na igreja, Sofre com isso irmãos, Sofre com a questão das finanças, Se entendermos esse princípio, E por último, Uma janela de oração, Sobre a sua casa, Mantenha a sua casa guardada, Dos leões, Mantenha a sua casa guardada, Da fornalha, Em nome de Jesus, Eu gostaria que você ficasse, De pé comigo, Oh Espírito Santo, Espírito Santo de Deus, Aquela sua canção cristiana, Deus deu uma canção, Para o cristiano, Queridos, Por favor, Não vá para casa, Como quem recebeu uma pregação, Nós ministramos, Aquilo que nós queremos, Sobre realidades espirituais, Quando a Bíblia mostra uma janela, Ela está falando, De uma realidade espiritual, Ela está falando, De uma abertura, Para o âmbito espiritual, Na sua vida, Falando de uma abertura, Para o âmbito espiritual, Na minha vida, Eu não sei como estão, As janelas da sua casa, As janelas do seu casamento, Mas eu posso dizer, É preciso fechar, As janelas que dão para a morte, E é preciso abrir, As janelas que dão para a vida, Na casa do meu pai, Diz o Senhor, Há muitas moradas, Eu vou preparar, Lugar, A casa, Do meu pai, A casa é uma só, É a casa do pai, Mas há moradas, Há janelas, Há aberturas, Que precisam ser, Conquistadas, E há janelas, Que precisam ser fechadas, Eu gostaria de orar com você, Através dessa canção, Eu gostaria que você pensasse, Sobre as janelas da sua casa, Eu gostaria de encorajar, Algum marido e esposa, Que quando chegasse em casa hoje, Tentasse repassar, Essa palavra no seu coração, Sentasse, Vamos falar sobre as janelas, Que o pastor falou nessa noite, Vamos falar como estão, Essas janelas na nossa vida, Vamos falar sobre elas, Vamos alinhar, Vamos abrir as janelas, Que dão para o céu, Vamos fechar as janelas, Que dão para a morte, Ao Espírito de Deus, Como família, Viemos te adorar, E atrair a sua glória, Para o nosso lar, Como família, Viemos te adorar, E atrair a sua glória, Para o nosso lar, Como família, Como família, Viemos te adorar, E atrair a sua glória, Para o nosso lar, Como família, Viemos te adorar, E atrair a sua glória, Para o nosso lar, Chama Ele, Chama Ele, Chama Ele, Chama Ele, Vem, Vem Deus, Pai, nós nos entregamos a Ti nessa noite Senhor, eu quero apresentar a casa de cada homem e cada mulher que está nesse lugar Eu quero apresentar, Senhor As janelas que estão abertas, Senhor, sobre a nossa casa Janelas que estão abertas na nossa própria vida Janelas que estão abertas para a morte, que nós não temos conseguido fechar Janelas que estão abertas para a vida, que já foram abertas um dia, Senhor E nós, numa distração, no relaxamento, temos perdido algumas coisas Mas nessa noite, como Daniel, nós abrimos uma janela para Jerusalém A Jerusalém que é de cima A Jerusalém que é celestial Nós abrimos uma janela e nós dizemos, Senhor Vem com o Teu socorro Vem com o Teu socorro sobre esses matrimônios Vem com o Teu socorro, Senhor Sobre a afetividade desses relacionamentos Vem com o Teu socorro sobre as finanças dessa casa Vem com o Teu socorro, Senhor Vem com o Teu socorro contra os espíritos de moralidade Espíritos de sensualidade, que tem encontrado infiltração Nesse matrimônio, nesse marido, nessa esposa, nessa noite, Pai Em nome de Jesus, vem Tu, Senhor Quebra essas cadeias, Senhor, nós clamamos pelo Teu socorro Derruba o espírito de ciúme Espírito de ciúme Eu Te repreendo agora, em nome de Jesus Cristo Eu anulo Eu anulo Eu anulo as palavras Que Tu tens colocado na mente e nos lábios desse marido Eu anulo as palavras que Tu tens colocado na mente e nos lábios dessa esposa Eu declaro em nome de Jesus Eu te fecho a Tua boca agora, Satanás Em nome de Jesus Senhor, nós Te clamamos Senhor, são tantas famílias aqui nessa noite Eu clamo pelo Teu espírito Eu clamo pelo Teu exército de anjos Eu clamo, Senhor, pelos Teus ministradores Venha sobre esses mares Venha sobre essas casas Venha sobre esses matrimônios, Pai Em nome de Jesus Cristo Venha sobre esses homens Os pais sacerdotes do Deus Altíssimo sobre a faixa da terra Venha sobre essas mulheres Mulheres intercestoras Mulheres que colocam um fio de escarlate Sobre a janela da Tua casa Pai, no nome de Jesus Senhor, eu clamo Eu clamo as janelas do céu Sendo abertas Para os Teus filhos e as Tuas filhas nesse lugar Deus, nós quebrantamos diante de Ti Quebrantamos-nos diante de Ti Pai, no nome de Jesus Nos ter condições, Senhor Nos ter condições de fechar as janelas que dão para a morte E abrir as janelas que dão para a vida Essa é a nossa oração nessa noite Em nome de Jesus Em nome de Jesus Dá uma olhadinha para a sua esposa Fala com o olho Diz assim Nós precisamos rever as janelas da nossa casa Só olha, fala com o olho Sabe aquela mexidinha de cabeça É, nós precisamos Nós precisamos rever as janelas da nossa casa Em nome de Jesus Em nome de Jesus Aleluia